Música Um amigo cliente que comprou uma máquina do campo deve se preocupar no recebimento com alguns itens Primeiro, observar se o plástico que envolve a máquina não foi violado na viagem deve ter plástico na lateral e na parte superior, sem violação Segundo, observar se os pneus estão aqui na parte da frente tem parte de pneus da máquina e se encontra nesse local E dentro do funil, para aqueles que compraram embalagens observar se dentro do funil existem as embalagens que você comprou por exemplo, dentro de uma máquina que você comprou mil vai ter cinco pacotes dentro do funil, obrigatoriamente Se caso você não receber o produto desta forma você deve anotar no papel que você recebeu e o autorista tem que assinar que tem alguma irregularidade na sua entrega Só assim você exerce o seu direito de resposta Música Bom, quando você for escolher a sua máquina você vai ter da empresa total orientação sobre essa escolha porque são oito modelos, a gente está começando nesse momento o nono modelo Então a gente precisa que o cliente entenda que para escolher uma máquina ele precisa às vezes responder quatro perguntas Essas quatro perguntas que você vai responder elas vão se situar para ver qual a produção que você precisa como é que você vai trabalhar e aí você vai poder escolher entre qual motor é o melhor e também qual modelo sabendo que a gente tem três tipos também de produção pequena, média e alta produção uma máquina de 10 km por hora de alta produção uma máquina elétrica a gente tem de 2 km por hora então vai variar de acordo com aquilo que você precisa então assista nossos vídeos e através deles você vai entender cada máquina como funciona também vai ter vídeo de cada máquina isoladamente para você entender como é que funcionam os modelos e como elas se apresentam dentro do diferencial entre os modelos quando você tem dúvidas a nossa empresa está à sua disposição você faz as perguntas lá no atendimento e a gente vai lhe atender da melhor forma o nosso atendimento ele é totalmente sem compromisso então se você precisar fazer 10, 20, 100 perguntas a gente responde com muito gosto esteja muito à vontade para entender os produtos entender a sua função e entender a sua necessidade porque a compra tem que ser uma compra tranquila não é apenas você comprar um modelo e sim comprar um modelo certo por isso que a nossa empresa faz um atendimento personalizado e sem compromisso você que comprou uma máquina diesel a gente vai passar algumas orientações então o que você faz ao primeiro uso primeiramente tem que entender que uma máquina diesel ela é diferente dos outros modelos então ela vai ligar acelerada então a bandeja não pode estar fechada e também não pode ter silagem aqui dentro se tiver silagem aqui dentro ela vai automaticamente jogar para fora quando você liga então a máquina diesel ela tem que ser ligada sem silagem aqui depois que você ligou você vai trabalhar o dia inteiro com silagem aqui dentro sem problema só que na primeira vez que você vai ligar pela manhã ou quando começa o serviço você vai ter silagem aqui dentro da manhã ou quando você vai ligar você vai acelerar ela aqui nesse dispositivo aqui nesse botão puxa ele para baixo e acelera tem um outro jeito também que seria pegar aqui embaixo e levar até o fundo deixando acelerado aqui vou explicar a parte de baixo que é mais fácil então aqui fica solto e lá embaixo acelerou depois disso embaixo aqui vai ter um dispositivo de alívio do motor sem usar o dispositivo você vai acabar estragando a máquina então você vai segurar a mão do dispositivo e puxar quatro vezes essas primeiras quatro puxadas é para que o combustível entre no bico agora você vai puxar a corda até tensionar tensionou a corda tirei a mão lá do dispositivo e aí eu vou ligar a máquina bom para você entender o que aconteceu aqui quando a máquina ligou o motor ela liga vai acelerar quando você ligou o motor você vai bater no cabo de aço aqui embaixo dá uma batida nele assim esse movimento ela vai voltar para a lenta porque ela voltou para a lenta você vai começar a trabalhar você vai colocar o saco, colocar a silagem e vai seguir trabalhando o dia inteiro se quiser não tem problema ela vai se manter ligada sempre indo da lenta para a aceleração e da aceleração para a lenta tudo de forma automática fechou a bandeja ela acelera sozinha fechou a bandeja ela acelera sozinha terminou o saco ela volta para a lenta se tornando muito econômica então a dica de ligar a máquina seria essa se você tem mais alguma dúvida a gente vai esclarecendo assista todos os vídeos tem vídeos que a gente vai ensinar como colocar saco cada assunto vai ter um vídeo diferente para você poder entender cada assunto diferente esse vídeo ele está explicando como você liga a máquina para desligar a máquina então você vai vir aqui embaixo com a mão e vai puxar o alívio quando o motor estiver ligado ele vai desligar desliga a máquina aqui no alívio onde você usou para ligar aqueles que compraram a máquina gasolina então vamos passar algumas orientações máquina gasolina diferente da diesel que eu expliquei em outro vídeo para quem assiste nossos vídeos a máquina gasolina você pode ligar ela com um funil tanto cheio quanto vazio não vai fazer diferença porque ela vai arrancar na lenta e não acelerada diferente da máquina diesel para você ligar ela sempre manter a bandeja ou no meio ou aberta ela não deve ficar com a bandeja fechada se ela tiver com a bandeja fechada ela vai estar acelerada aí sim ela vai conseguir para fora na hora que você vai ligar a sua máquina gasolina você vai puxar tudo para o seu lado você vai puxar o botão vermelho aqui que é elétrico para o seu lado vai puxar o afogador aqui para o seu lado e vai puxar aqui para o seu lado para vocês poderem ouvir então eu desliguei o motor depois que você ligou o motor você volta o afogador para o estágio inicial ela vai estabilizar o motor vai ficar redondinho a partir de agora que você teria em tese ela ligada com o motor você fechando a bandeja ela já está apta a trabalhar fechou a bandeja ela vai acelerar no que ela terminar o saco ela volta para a lenta tudo de forma automática porque ela possui uma engreagem então a máquina gasolina ela é mais simples do que qualquer outra por ter essas vantagens então o ligar da máquina é bem tranquilo é isso na máquina gasolina e o uso dela você vai fazer depois do motor ligado somente fechando a bandeja e o saco terminando ela volta para a lenta então o motor não mexe mais você nunca vai mexer aqui nesse botão boa tarde amigo que comprou uma máquina elétrica se você assistiu os outros vídeos das outras máquinas algumas coisas você aproveita do outro vídeo mas a gente vai explicar tudo sobre a máquina elétrica agora bom a máquina elétrica ela é um pouco diferente das máquinas das outras máquinas quando você vai ligar a máquina elétrica é importante que para apertar o botão numa máquina estándar você tenha a bandeja fechada porque quando você apertar o botão ela vai começar a encher o saco então ela não pode estar aberta se ela estiver aberta a máquina não liga você vai apertar ela não liga então é importante você entender isso a máquina só liga com a bandeja fechada se a sua máquina é automática modelo automático ela você não vai ligar aqui você vai ligar na hora de fechar a bandeja você fechou a bandeja encostou aqui no fundo ela sai trabalhando então essa é a diferença entre a automática e semi-automática hoje 80% dos nossos clientes usam máquina semi-automática o que é uma máquina semi-automática elétrica você fecha a bandeja e leva a mão do botão a máquina automática muda o que? a máquina automática tem um sensor a mais lá embaixo quando você fechar a bandeja ela automaticamente vai entender que você fechou e você não leva a mão aqui isso você ganha produtividade normalmente a máquina automática são os modelos mais produtivos a gente tem 6 modelos diferentes só nesse modelo elétrico o que muda entre esses 6 modelos? bom, nós temos a standard que vai de 2 a 4 toneladas depois nós temos uma máquina intermediária de produção média essa máquina de produção média ela vai mudar um conjunto de fatores ela vai mudar aqui atrás as folhas ela vai mudar o motor vai ficar mais potente e vai mudar a rosca aqui de dentro e já vai produzir mais depois nós temos o modelo automático e semi-automático são classificações diferentes e temos também uma terceira categoria que é a categoria de alta produção que chega até 6 toneladas no modelo elétrico esse é um modelo vendido para quem precisa produzir dentro de um pavilhão bastante silagem a gasolina chega a 10 toneladas aqui na elétrica hoje se consegue chegar a 6 o que que tem de diferente dessa de alta produção? bom, ela vai mudar também as folhas vai mudar as roscas aqui dentro e vai mudar a potência do motor além disso, para ela ser mais rápida ela vai ter o circuito automático ou seja, ela sempre vai ligar no momento que você fecha a bandeja você não perdendo tempo em apertar esse botão então é isso que muda entre as máquinas entre os modelos a elétrica tem essas distinções então você que tem dúvida assista aos nossos vídeos onde a gente explica melhor sobre cada um dos modelos e aí você entende as diferenças faça perguntas que é importante então você que recebeu sua máquina elétrica lembre-se, sempre para ligar bandeja fechada para desligar a máquina quando você vai desligar botão vermelho fora isso a máquina vai funcionar perfeitamente em todos os momentos obrigado aos amigos tchau 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 tchau